Revira-volta no caso da mãe que entregou recém-nascido para uma outra mulher em Aparecida de Goiânia. É que agora a Polícia Civil está investigando se ela abandonou outras duas crianças. Quem chega com essa informação é o repórter Giovanni Azara. No início da semana, um caso chocou a população de Aparecida de Goiânia. Uma mulher foi flagrada no centro da cidade oferecendo às pessoas um recém-nascido. Ela entregou a criança para uma outra mulher que levou o menino de volta à maternidade. E o caso ganhou repercussão. A polícia foi acionada e na quarta-feira a mãe se entregou. Ivani de Souza Marques, de 41 anos, disse que deixou a criança por vergonha da família, já que o menino era fruto de uma relação extraconjugal e ninguém sabia da gestação. Agora, a polícia descobriu que essa não foi a primeira vez que Ivani fez isso. De acordo com as informações colhidas pela Polícia Civil, em 2012, Ivani deu à luz a uma primeira criança, um menino, aqui na maternidade Marlene Teixeira. Ela então pediu para uma enfermeira para que ficasse com o bebê por 15 dias e então sumiu da unidade hospitalar. A equipe médica tentou entrar em contato com ela, mas o endereço estava incorreto. E então a criança foi encaminhada para o conselho tutelar. Em 2013, a mulher deu à luz a outra criança, uma menininha. Dessa vez, ela resolveu deixar a menina no conselho tutelar. Ela foi até a unidade do setor Garavelo. Lá disse aos conselheiros para ficarem com o bebê, mas pediu antes mesmo de fazer qualquer documentação para usar o banheiro. Ela então esperou que ninguém percebesse e fugiu de lá sem deixar rastros nem informações sobre o paradeiro. Essas duas crianças também seriam fruto de relacionamentos extraconjugais. Elas foram acolhidas em abrigos e encaminhadas para a adoção. Mas a menina, que ganhou o nome de Mariana Vitória, teve morte súbita com um ano e quatro meses. O bebê, nascido no domingo, também está abrigado, aguardando definição da justiça. Ele está muito bem de saúde. No dia que ela se evadiu do hospital com ele, ele estava com um pouco de sangramento do corte do cordão umbilical. Mas agora está super tranquilo, já está acolhido, está sendo muito bem tratado, bem saudável. O advogado de Ivani disse que ela está arrependida e tomou a decisão de entregar a criança em um momento de fragilidade emocional. Um momento muito sensível e, diante do quadro de depressão pós-parto, infelizmente, houve um abandono do Estado. Houve um abandono do poder público. Ainda na maternidade, ela buscou auxílio de assistente social e não havia disponível naquele dia 24, véspera do feriado de Natal. Ele disse que a mulher, que além das três crianças que ela deixou, é mãe de mais quatro filhos e, inclusive, avó, vai batalhar para mostrar à justiça que tem condições de ficar com o recém-nascido. Hoje, ela, com certeza, lutará até o fim para restabelecer a guarda da criança e o melhor lugar para a criança, com certeza, é do lado da mãe. A gente continua falando sobre esse caso aqui, recebendo a delegada Sibeli Tristão. Boa tarde, obrigado pela participação. Esse caso se complica a cada capítulo. A senhora, ontem, anunciou uma novidade. Ela já tinha doado outras duas crianças, mas de maneira legal ou não. Como que se deu isso, delegada? Boa tarde, ontem a Polícia Civil chegou à conclusão, né, essa conclusão ruim, um fato ruim de que essa senhora teria dado à luz em 2012 e 2013 de outras duas crianças. E, da mesma forma, ela chega até o Conselho Tutelar, inventa uma história cobertura que vai deixar a criança ali temporariamente, que depois voltaria para buscar. E, novamente, não buscou essas crianças, as crianças foram encaminhadas para o abrigo Dom Fernando. E, ontem, nós tivemos toda a documentação oficial do abrigo, documentação de entrada das crianças, de permanência das crianças lá, né, inclusive uma foi a óbito com um mês e quatro dias de vida. Delegada, então, três crianças ela entregou para outras pessoas. Ela tem mais filhos? São quantos? Ela tem, ao total, essa senhora, até agora, né, o que nós apuramos, ela teve oito gestações, ela tem cinco filhos que estão com ela e mais três bebês, né, que ela realmente deixou aí com outras pessoas. Ficou caracterizado até esse momento que ela cometeu algum crime ou alguns crimes até? Olha, com relação ao fato mais recente, que é do pequeno Davi, que está no abrigo, nós estamos apurando o crime de abandono de incapaz. Com relação a essas duas crianças, ainda estamos investigando para sabermos se realmente ela entregou para o Conselho Tutelar, dizendo que realmente não tinha interesse em ficar com as crianças ou se ela abandonou. Então, nós ainda estamos em investigação e arrolando mais testemunhas e ouvindo, né, essas partes para chegarmos a uma conclusão aí do que houve. Pois é, delegada, aí tem essa parte criminal que a senhora está dizendo aí, mas essa mulher, ela precisa de ajuda também, né? Exatamente, Jorge, Evar. No depoimento, ela mostra uma frieza muito grande com relação aos fatos e demonstra isso, que precisa de uma ajuda psicológica, né, principalmente. Pode ter algum tipo de intervenção, no bom sentido, de assistência social, porque ela tem mais cinco crianças. Como que fica a situação dessas crianças? Ela tem realmente condições de cuidar desses meninos? O marido dela ajuda? Ele está com ela nesse momento? Como é que está essa situação? Lucilio, na verdade, não são mais cinco crianças. Ela já tem filhos casados, ela já é avó e tem um de 12, uma de 16. Então, os filhos já estão criados, vamos dizer, entre aspas. Ela tem um companheiro que a ajuda, ela é diarista. Eu estive na casa, estive no abrigo. Esses filhos não estão em condições de maus tratos, né? A gente fica, assim, realmente até se perguntando o porquê dessas atitudes dessa senhora. Muito estranho. Até porque, né, delegada, ela pode sair, não vai ficar muito tempo presa, pode fazer a mesma coisa. Se engravidar de novo, sair dividindo o menino por aí, né? É, exatamente. Ontem eu falava isso pra ela no decorrer do depoimento, que ela tem que tomar, inclusive, Jordeval, uma providência urgente com relação a uma cirurgia de laqueadura e não sair por aí, né, tendo essas gravidez extraconjugais. Ela tem quantos anos? Ela tem 41 anos. Não, então já pode fazer essa cirurgia. Vamos fazer um apelo, então, que a parte médica e social de Aparecida de Goiânia possa entrar nesse assunto, dar uma solução, uma saída pra que ela possa realmente fazer essa cirurgia de laqueadura, porque senão a gente já sabe o que pode acontecer no futuro. 41 anos, 8 gestações, tem 7 filhos vivos, 5 estão com ela, com ela, né, e 2 estão hoje em abrigo, né? Não tem condição de ter mais filhos, né? Exatamente. Ela até alegou, Jordeval, que ela teve uma dificuldade enorme em conseguir essa cirurgia de laqueadura. Então, acho que é procedente esse apelo, sim. A gente precisa cuidar dessa parte social também. Nós vamos acompanhar isso aí. Eu tenho certeza que o pessoal de Aparecida está acompanhando o Jornal do Meio Dia e pode apresentar uma saída, né, delegada? Exatamente. Essa mulher precisa de ajuda psicológica, precisa do apoio da saúde pública pra que nós não tenhamos aí mais crianças nessas condições. Tá certo. Sibeli Tristão, delegada regional da Polícia Civil, muito obrigado, boa tarde, feliz ano novo. Eu agradeço, Jordeval, Lucílio, feliz ano novo a toda a equipe da TV Serra Dourada, que é uma grande parceira da Polícia Civil. Obrigada.